No quadro Boas Notícias, aqui no Balanço Geral da TV Atalaia, hoje eu vou falar sobre segurança pública, até porque segurança pública também tem que render boas notícias, não é verdade? Olha, o número de assaltos a ônibus tem caído de forma significativa este ano no comparativo com os registros do ano anterior. Entre janeiro e fevereiro de 2017 e até agora 2018, nós tivemos uma redução da ordem de 34,48% nas ocorrências de assaltos. E se formos fazer uma comparação de 2016 para cá, essa queda, minha gente, chega aos impressionantes 73,83%. Nos dois primeiros meses de 2016, só para você ter uma ideia, foram registrados 365 assaltos a ônibus. No ano passado, em 2017, foram 145 e este ano o total foi de 95 casos nesses dois primeiros meses. As abordagens e a circulação no transporte feitas pela Guarda Municipal e pelas polícias, tanto civil como militar, sem dúvida alguma foram imprescindíveis para esse resultado, para essa queda no número de assaltos. Isso a gente não pode negar. E o trabalho continua, um trabalho persistente para dar maior garantia à segurança dos ônibus de Aracaju e também da região metropolitana. Além das ações dos veículos, a Guarda Municipal, que agora teve uma ampliação de investimento com o prefeito Edvaldo Nogueira, ela tem sido parceira na atuação lá nos terminais, coagindo inclusive outras formas de violência, como vandalismos, fraudes no uso do transporte e aqueles tumultos que sempre ocorrem no acesso aos ônibus. As empresas de ônibus, por sua vez, também estão reforçando suas medidas nas campanhas de incentivo ao uso da bilhetagem eletrônica para reduzir a movimentação de dinheiro no ônibus. Quanto menos dinheiro circulando, melhor. Atrai menos bandidos. E também as empresas estão atuando na revisão periódica do sistema de câmeras de monitoramento dentro dos ônibus, que, sem dúvida alguma, também conseguem inibir um pouco a ação dos vândalos, dos marginais. Enfim, essa é a boa notícia. Na segurança pública, por incrível que possa parecer, estamos tendo menos assaltos a ônibus e temos que comemorar e torcer para que essa queda se acentue. Um abraço para todos. Amanhã a gente volta com outras boas notícias aqui no Balanço Geral da TV Atalaia.